Música Meu nome é Carlos Henrique Desordi Costa, mais conhecido como Icky. Fui atleta de futebol de salão, hoje o futsal, e vou procurar contar um pouquinho da minha história para vocês. Então, eu comecei jogando futebol de salão no clube curitibano, e por 12, 13 anos, e nesse caminho, nesse caminho passei a integrar as equipes mais nobres do círculo militar, e ali no círculo militar, na categoria juvenil, eu já jogava na categoria adulta, e nós fomos conquistando diversos títulos, tanto no metropolitano como a nível estadual. E no círculo militar, eu comecei a despontar dentro do futebol de salão. Numa dessas competições, a nível nacional, em São Paulo, nós fomos vice-campeões de uma Copa Manchete, de um circuito nacional, e eu tive a felicidade de ser convocado para a seleção brasileira. A seleção brasileira disputaria o sul-americano, disputou o sul-americano em Montevidéu, e nós ficamos campeões. Na volta, no retorno para Curitiba, eu novamente fui disputar o Campeonato Brasileiro Universitário em Belo Horizonte, e também tive a felicidade de ser convocado para a seleção brasileira universitária, universitária, para disputar o Campeonato Mundial em São Paulo, e também nos consagramos, tive a felicidade de me consagrar campeão mundial de futebol de salão. No retorno aqui para Curitiba, tive uma breve passagem pelo Candeias, e do Candeias, eu fui contratado pela Perdigão em Santa Catarina, na cidade de Videira. Isso em 1984, em 1984. Em Videira, sim, começou a minha carreira profissional como atleta, porque ali, na Perdigão, nós nos dedicávamos exclusivamente ao futebol de salão, exclusivamente. Porque até então, nós treinávamos só à noite, quando estávamos aqui em Curitiba. Mas lá na Perdigão, em Santa Catarina, em Videira, nós treinávamos na parte da manhã, na parte da tarde, nós tínhamos toda uma estrutura atrás, que dava o suporte, e a Perdigão se tornou uma das equipes mais vencedoras da história do futsal, hoje, o futsal, né? E nós nos consagramos, diversas vezes, campeões catarinenses, tricampeão brasileiro, tricampeão sul-americano, vice-campeão mundial, e ali, mais algumas pré-convocações. Em 90, eu me transferi para Chapecó, onde também fui campeão catarinense, logo depois, fui para Impacel, em Arapoti, também campeão paranaense, depois, fui para Enxuta, em Caxias do Sul, em 94, onde ficamos campeões gaúchos. Ali, praticamente, eu já estava com alguns problemas físicos, né? E ali, praticamente, eu encerrei a minha carreira como atleta. E parti para o lado do treinador. Aí, voltei para Chapecó, como treinador, fiquei campeão catarinense e campeão dos Jogos Abertos, campeão dos Jogos Abertos. Fui para Perdigão de Maral, no Rio Grande do Sul, e da Perdigão de Maral, fui para Carlos Barbosa, na CBFS. Onde ficamos campeões gaúchos também. De Carlos Barbosa, me transferi para o Fós-Futsal. No Fós-Futsal, nós chegamos na final, uma final bastante conturbada, bastante contestada, numa situação com o time de São Miguel do Iguaçu. Uma decisão que foi para a Justiça, né? Mas, enfim, ali, praticamente, eu encerrei a minha carreira como atleta e como treinador. Como eu era professor de Educação Física, eu voltei para Curitiba. E a convite do saudoso professor Alfredo Carlos Escrimin, eu entrei no Colégio Marista Paranaense, onde estou até hoje. São 25 anos de colégio. São praticamente 25 anos de colégio. Isso foi em 2000. E hoje, hoje, como professor, totalmente realizado, como atleta e como treinador também. Mas hoje, como professor, me dedico ao beat tênis, porque acredito que o que eu tinha que fazer com as pernas eu fiz hoje, só estou me divertindo com o beat tênis. Estou com 64 anos, casado. Minha esposa, Wanda, minha filha, Helena. E eu acredito que o maior troféu que eu conquistei em toda essa minha trajetória foram as pessoas, os amigos que eu conheci, os lugares que eu conheci, as pessoas maravilhosas que marcaram e até hoje marcam o meu caminho. Este é Carlos Henrique de Sordi Costa, ou simplesmente Ike. Ele nasceu para o futebol de salão e desde o início já se destacava. Seu comprometimento com os treinos, sua observação do jogo, seu posicionamento brilhavam aos olhos. O apelido de xerife lhe caía como a mais ninguém. Nas quadras, como atleta, sua trajetória levou à seleção brasileira, campeão pan-americano e mundial universitário. Ike também se destacou como técnico, campeão em inúmeros clubes pelo sul do Brasil. Mas Ike não foi só um vencedor no futsal. Seu patrimônio maior foram as amizades que conquistou ao longo de sua carreira. Pai zeloso e amores, esposo cuidador, amigo e companheiro. Professor abnegado e sempre presente. Traduzir Ike seria como conjugar o verbo amar. Obrigada, Ike, por nos mostrar seu amor pelo esporte. Carlos Henrique de Sordi Costa faz parte da memória do esporte paranaense. E até a próxima. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma